Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou lei e assinou decreto que garante a ampliação dos saques do PIS-PASEP. Com isso, o benefício foi estendido para os cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. A expectativa do governo é injetar mais R$ 34 bilhões na economia e beneficiar 25 milhões de trabalhadores. O presidente Michel Temer destacou que a liberação de mais recursos do PIS-PASEP vai ajudar a economia e os trabalhadores. O objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus averes, que são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos. Convenhamos, nós comemoramos muito os R$ 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase R$ 38, R$ 39 bilhões de reais que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também inserir-se na economia brasileira. Estou seguro que essa medida será muito bem recebida pelas famílias brasileiras. Poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma, ou levar adiante, quem sabe, um projeto eventualmente adiado. As vendas do comércio varejista cresceram 1% em abril, na comparação a março. Em relação a abril do ano passado, o crescimento foi de 0,6%. Foi a 13ª taxa positiva seguida, informou o IBGE. Vamos falar de educação, porque estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Com o sistema informatizado do Ministério da Educação, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio. Em menos de 24 horas da abertura das inscrições, o número de candidatos superou 208 mil. Como o sistema permite mais de uma opção por candidato, isso representou quase 400 mil inscrições. E os interessados devem ficar atentos ao recado da repórter Gabriela Noronha. Nesta edição, o SISU vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e tirou a nota da redação acima de zero, como é o caso da Tainá, que já está aqui fazendo a inscrição e quer ingressar no curso de enfermagem. Tainá, por que você escolheu esse curso? Na realidade, o curso que eu quero mesmo é Medicina, só que a minha nota ainda não foi suficiente para eu poder me candidatar. Então, eu escolhi uma área que é a mais próxima à área da saúde, que foi a enfermagem. E ainda vou continuar tentando cursar Medicina, tanto aqui no Brasil quanto fora. E você acha que o SISU dá mais oportunidades para quem quer ingressar em uma universidade pública, em universidades estaduais? Sim, eu acho que é uma oportunidade única para quem não tem certas condições de pagar uma universidade particular ou até mesmo fazer um curso no exterior. Eu acredito que o Enem dá várias oportunidades para essas pessoas de realizarem um sonho ou então até mesmo ingressar no mercado de trabalho. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet por meio da página eletrônica do SISU e totalmente gratuito. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Quanto antes ele se inscrever, melhor ele vai conseguir se situar dentro dos cursos de opção dele. Então, a gente recomenda realmente que ele se inscreva quanto antes e acompanhe ao longo do processo. E no clima da Copa do Mundo, o Banco Central inaugurou em Brasília a exposição Valores do Futebol. Acompanhe. Os visitantes podem conhecer detalhes sobre as moedas usadas nos 32 países que participam da Copa do Mundo FIFA 2018. Além de ter informações sobre a história do esporte na Rússia, país sede do torneio em 2018. Você lembra qual era a moeda em cada Mundial de Copa do Mundo? Pode descobrir lá. Olha só, essa é uma das atrações. A exposição do Banco Central em Brasília é gratuita e conta com muita interatividade para os visitantes. Esse jogo aí tem as bandeiras dos países participantes do torneio. Crianças e adultos podem colorir os painéis com grafismos tradicionais da cultura russa, como a famosa boneca Matrioska. Eu estou pintando uma bola, uma boneca, várias cores. De moeda, de dinheiro, de também futebol. Tem várias, é por isso que eu gostei. Parece que o pessoal gostou bastante. Se envolveu com os textos, com a serva. A gente viu o pessoal olhando com atenção cada parte da exposição e um envolvimento especial com as peças interativas, em que você desenha, brinca com as bandeiras, mexe com moedas do mundo inteiro. Então, a gente viu que o pessoal se envolveu bem. O público-alvo são crianças de 8 a 12 anos, mas todas as crianças, na verdade, inclusive nós adultos. A ideia mesmo era que as pessoas enxergassem esse conteúdo que a gente queria apresentar de uma maneira mais descontraída, mais lúdica. E a gente acha ótimo o quanto a gente vê os grandões fazendo as brincadeiras de criança. Essa era a nossa ideia. A entrada na exposição Valores do Futebol é gratuita. As visitações podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. O Museu de Valores do Banco Central fica em Brasília e também abre no primeiro sábado de cada mês, das 2 às 6 da tarde. Mais informações pelo telefone que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.